Olha, já tem um certo tempo que a gente vem mostrando as ações da Polícia Federal e da Receita Federal combatendo o crime organizado e principalmente o tráfico de drogas que acontece de maneira recorrente nos portos aqui da nossa região. Recentemente, inclusive, a gente mostrou um container. Dentro estavam acondicionadas várias porções de pasta base de cocaína que seriam levadas para a Bélgica. Em decorrência disso, essas ações têm se intensificado. A Isabela Corrêa está aqui com a gente para poder falar, inclusive, dessas operações que terminaram com novas apreensões de drogas no porto de Itapuá. Isabela, boa tarde. Boa tarde, Furlan. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Tribuna do Povo. Pois é, uma operação, como você disse, conjunta da Polícia Federal com o apoio da Receita Federal no porto de Itapuá. Foram apreendidas, olha só, 42,5 quilos de droga. E isso estava escondido em um container, que só foi localizado com o auxílio de um material, um equipamento da Receita Federal, que conseguiu escanear e identificar essa droga dentro ali do compartimento. Esse container que estava transportando a droga é um container de motores elétricos, que tinha como destino um porto na Espanha, lá na Europa. Esse método que os traficantes utilizaram é o método que coloca a droga nesse container, sem que o exportador saiba que ela está lá. E casos como este, de apreensão de drogas no porto de Itapuá, já vêm se tornando, infelizmente, comuns. Porque essa já foi a terceira operação da Polícia Federal com o apoio da Receita Federal somente neste ano. Nós tivemos, no mês passado, na BR-101, uma apreensão, uma vana insuspeita. Quando os policiais foram fazer, então, essa questão da fiscalização, eles encontraram uma cocaína também escondida ali, 327 quilos no fundo falso que estava nessa van. Aí, no início, um pouquinho mais para trás, em janeiro deste ano, também foram apreendidos 55 quilos de cocaína e um container também com o mesmo destino, lá na Espanha. E também um balanço para fechar sobre esses casos, de acordo com a Polícia Federal, no ano passado, no porto de Itapuá, já foram apreendidas cerca de uma tonelada de drogas através do porto. Então, realmente, é um número muito alto. A gente já viu, então, essas três apreensões que foram feitas somente neste ano em Itapuá. E esse balanço alto também, né, Furlan, do que já aconteceu no ano passado. Fica claro sempre o alerta e o trabalho dos policiais federais e também da Receita Federal para impedir que essa droga saia do país para outros lugares. Eu volto com você. Obrigado, Isabela. É pouco tempo até a polícia descobrir quem são as pessoas envolvidas e como que essa droga entra no container com tanta facilidade. Quem são os facilitadores? É uma investigação que eu estou sabendo que já começou e muito em breve a gente vai ter desdobramento nessa história aí, tá?